Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo das Espécies. Hoje a gente vai falar sobre o Pryonus uschus. O Pryonus uschus foi o maior anfíbio que já existiu, galera. Ele pertence à ordem extinta do Temonospundile. Ele viveu durante o período Permiano, há cerca de 270 milhões de anos, no local onde hoje fica o Nordeste do Brasil. Os fósseis desse organismo foram descobertos na formação Pedra do Fogo, na Bacia do Parnaíba, em 1948, tendo sido encontrados no Piauí e no Maranhão. O Pryonus uschus podia chegar a medir mais de 4 metros de comprimento, com base em estimativa de um dos maiores espécimes encontrados. Ele era um animal com o hábito de vida aquático e sua aparência lembrava muito a de um gavial ou um crocodilo, com um funcinho alongado, cheio de dentes pontiagudos, partas curtas e uma cauda achatada lateralmente. Sua dieta era carnívora, provavelmente baseada em peixes e outros vertebrados aquáticos. A geologia da formação Pedra do Fogo indica que o local habitado pelo Pryonus uschus era um ambiente tropical úmido, provavelmente uma laguna com forte influência de antigos rios da região. Então galera, se gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa sua inscrição, pois vai nos ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.